Bom dia, pessoal! De volta com o vídeo de como recuperar a cor natural dos seus cabelos, ou seja, eu vou voltar à cor natural dos meus cabelos. Pra quem me acompanha, tem três anos que eu estou loira, mas eu sou uma loira falsa, como vocês estão vendo, e não vale a pena não, tá, gente? Loiro não é pra qualquer um, e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história, mas é basicamente mostrar a transformação do louro pro moreno, como eu sempre fui, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like pra eu saber se você tá gostando dos vídeos, ative o sininho pra vocês receberem na hora os vídeos que eu posto, E compartilhe em todas as suas redes sociais, pra ajudar na divulgação do canal. Então, vem comigo, que eu tô despedindo do meu louríssimo, que já nem tá louríssimo, né? Quem me acompanha sabe que eu tava fazendo um tratamento pra recuperar os meus cabelos, e por isso que tá assim, né? Deve ter umas quatro cores, então agora vai acabar. Então, vamos lá. Eu vou usar, é, pela primeira vez, eu não, nunca usei tinta que não fosse da marca da Garnier, que é Nutrice, mas eu não achei no preto. E eu já usei também da L'Oreal, que eu gosto muito da L'Oreal. É, Chuvaz Copfe, é, eu nunca usei, é a primeira vez, eu vou usar essa daqui, que é em mousse. Não sei se vai dar certo, eu não usei mousse também, mas eu gosto muito da marca Chuvaz Copfe, eles têm produtos fabulosos, então eu resolvi testar essa marca aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, começar, né? Eu acho que eu fiz o negócio certinho, sabe? Ai, deu certo, olha, uma mousse. Ai, tomara que esse trem funcione no meu cabelo. Eu ia aplicar com o pincel, então eu vou demorar muito, eu vou fazer toda a aplicação nos meus cabelos e tomara que isso funcione, né, gente? Porque eu tô acostumada a pintar com tinta, não com isso, com mousse, vamos ver. E aí eu vou passar no meu cabelo todo, tá bom? E ficar 25 minutos, que é o que o produto pede pra mim. Bom, gente, como foi a primeira vez que eu usei uma mousse, eu estranhei no início, achei que não daria pra passar em tudo, mas muito pelo contrário, rendeu foi muito, eu já não tinha onde aplicar mais. E aí eu saí misturando aqui. Eu demorei em torno de 10 minutos, eu fiz sozinha, eu tô sozinha. Então, acredito que cobriu tudo, a gente vai ver depois no final. E, nossa, eu achei muito mais prático a mousse do que a tinta em si, então acho que agora eu vou ficar um pouquinho nessa marca. Não sei se ela vai dar o brilho que a Nutrice dá, eu gosto da Nutrice por isso, porque ela dá um brilho fabuloso nos cabelos. Então, já foram 10 minutos, eu vou ficar mais 15, e aí eu vou entrar no banho, vou tirar e volto prontinha pra vocês, morenaça. Eu amei ser loira, vou falar a verdade pra vocês, amei. Mas assim, pra gente que não é loira natural, é muito trabalho. Por quê? Além de matizar, você tem que ficar matizando seus cabelos, você tem que ficar descolorindo a raiz, porque no meu caso eu já tenho cabelo branco, então eu tenho que descolorir também, e isso só vai agredindo os cabelos. Meu cabelo é muito fino, não aguentou 3 anos assim, então realmente acabou com o meu cabelo. Por isso que eu falo, não é pra todo mundo, não é mesmo, meu cabelo não aguentou. Quando eu descolorir e fiquei loira, eu posso dizer que nos primeiros 6 meses, foi uma maravilha. O cabelo, né, você vai consertando, vai hidratando, ficou muito bonito, mas depois com um ano, de tanto eu ter que matizar, pintar a raiz todo mês, acabou que o meu cabelo quebrou, aí eu tive que cortar, ficou igual a espiga de milho, porque ele ficava sentido toda vez que eu descolorir, eu brincava, falava, meu cabelo tá tintido comigo. Então assim, não é pra todo mundo mesmo. No meu caso, eu amei ser loira, mas manter o loiro é trabalho demais, gente. Você morena, pra você manter o seu cabelo bonito, é muito fácil. Você faz uma hidratação por mês e o cabelo agradece. E olha lá, eu acho que eu fazia de 6 em 6 meses. E loira não, eu tava fazendo hidratação 3 vezes na semana. Então assim, é um gasto muito grande com produtos, mesmo que seja receitas caseiras, a gente tem que comprar os produtos pra fazer, é um gasto que você tem que dedicar pra cuidar dos seus cabelos, 3 vezes na semana. Então é muito difícil, não é fácil não, tá? Se o seu cabelo não precisa de todos esses cuidados, maravilha, mas o meu precisou. Então, daqui a pouquinho eu volto. Despedida, uhul! Pra quem me acompanha, né, sabe que eu já estava num processo de não descolorir mais os cabelos, não ser loira falsa e voltar a ser morena, ter meu cabelo preto como de costume. Então, despedida do meu cabelinho, gente! Tchau, bebelona, eu sou uma mais loira! Tchau! Bom, gente, essa sou eu! E o mais engraçado é que eu fiquei 3 anos loira, então quando a gente volta à cor normal dos cabelos da gente, a gente também estranha, igual quando ficou loira, sabe? E eu estranhei! Eu me vi assim como se fosse 10 anos atrás, sabe? Quando eu era bem cabelinho pretinho e tudo, e só tem 3 anos que eu fiquei loira. A gente acaba acostumando, né? Mas essa sou eu! Pra você que não me conhecia, que me conheceu loira, né? Nunca tinha visto fotos minhas anteriores. Lá no meu Instagram tem. Eu moreninha, até casando no civil com meu esposo. E o cabelo bem pretinho. E também pra quem já me conhece sabe que meu cabelo é assim, né? É mais pra quem não conhece. Mas a partir de agora é este o meu cabelo. Acabou, não vou ser loira mais. Eu amei ser loira, mas dá trabalho demais. Estrago o cabelo demais. E eu estava com saudade dos meus cabelos assim, sabe? Sem estar estragado. Olha! Ah não, gente, não. Estou com muita saudade do meu cabelo. E agora eu vou deixar ele crescer. Claro que eu amo cabelo grande, mas também gosto curtinho. Mas acho que curtinho ele ficou bonito loira. E como eu não vou ser loira mais, então agora eu vou deixar crescer. Um beijo pra todo mundo que me acompanha há muito tempo e que não me conhecia, Morena. E um beijo pra você que tá chegando agora no canal. Aqui o que você mais vai encontrar são receitas caseiras. Com exceção dessa, né, gente? Que essa aqui foi só pra retomar a cor original do cabelo. Um beijo carinhoso pra todos vocês e muito, muito obrigada pelos 40 mil inscritos. Logo vai ter live ao vivo com um brinde. Uhul! Tchau!